Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vou apresentar um pouco da coleção de 2022 da Hot Wheels. Vamos começar com os primeiros que saíram. Um dos primeiros foi esse Ford GT67. Olha que lindo! Ele já está à venda na nossa loja. Outro que também já tem vídeo no canal, é esse aqui, a Bugatti, 94 Bugatti. Olha que linda! Também já está à venda na loja. A próxima, esse Dodge Dart, 68. Olha que lindo! Super lindo! Em breve vai ter vídeo no canal dele. Outro que também saiu nesse ano, e eu já até fiz vídeo sobre ele, esse Custom Acura 01. Tá aqui o blister dele. Lindo! Outro que foi lançado, na verdade, em outra cor, é o La Troca. Agora, nesse ano, na cor dourada. Ano passado, tinha sido lançado na cor preta, né? E na branca. E nesse ano, foi na dourada. Outro, foi esse caminhãozinho aqui. Ele é da série HW Metro. Ele tem, pelo que eu pude perceber, na cor branca e na cor rosa. Outro que foi lançado, esse 70 Chevelli. Olha que lindo! Em breve vai ter vídeo no canal sobre ele. Outro é esse famoso 55 Cheve. Olha como ele é lindo! Foi lançado na cor vermelha, nesse ano. Rico em detalhes. Também vai ter vídeo no canal sobre ele. O Copo Corvette. Lindo! Essa aqui é a cartela grande. Próximo. O Cheve Ciberado. Olha que linda essa caminhonete. Rico em detalhes. Outra, foi essa picape da Mazda. Mazda Repo. Rico em detalhes. Na cor verde. Olha que frente linda. Também vai ter vídeo sobre ela. No canal, em breve. Um lançamento. Olha que linda essa moto. Da Ducati. Super linda. Ela tem na cartela grande e na cartela pequena. Outra. Olha que caminhonete linda. Essa Ford 2009. F-150. Linda, linda, linda. Olha que detalhe lindo. Vai ter vídeo sobre ela. Também ela em breve vai estar sendo vendida. Outro. Essa picape. Rica em detalhes. Olha que linda. Olha que linda. 63, Studebake. Muito linda. Próxima. Essa picape Cheve 69. Olha que linda. Olha que linda. Em breve vai ter vídeo sobre ela. E ela, nesse ano, ela está super colorida. Design lindo. Rico em detalhes. E o próximo. O clássico. O Fusca. Fusca Beetle. Nesse ano, ele saiu nas cores preta, verde, peça, e na cor azul. Ano passado, eles tinham lançado, né? Ele comemorativo. E nesse ano, eles fizeram o clássico. Olha que lindo. Ele tem uma luga aqui da Volkswagen. Sabe que não vai dar pra ver direito. Mas ele é lindo. E é isso aí, galera. É claro que tem mais, muito, muito mais miniaturas. Mas essas são as que eu adquiri recentemente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e curtir. Porque sempre tem vídeos novos. Todas essas miniaturas, elas vão estar... Vai ter vídeos. A maioria vai ter vídeos no canal. Algumas já tem até vídeos no canal. Então, sempre está tendo vídeos no canal. Então, não deixe de curtir o nosso canal. De deixar o seu like. De ativar o sininho. E muito obrigada. E muito obrigado.